Olá galera do YouTube, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma caminhada na floresta, horário do almoço e do trabalho, aproveitar para pegar um ar fresco, um pouco de sol, bora comigo! Antes, não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe nosso vídeo, ok? Dê essa moral para a gente, ajuda a gente a crescer na plataforma, tá bom? Fez? Ótimo, vamos lá! Aqui a caminhadinha que a gente tem ao lado do trabalho, lá na frente conecta com aquela floresta, a gente vai passar para lá daqui a pouco, muito bacana! Olha que é neve aqui, ó! Como você vê a neve brilhando assim, é porque ela está bem seca, ou seja, não está derretendo. Está bem frio. Olha gente, os pinheiros aqui, coisa mais linda! Olha! Muito lindo! Curioso, né? Como é próprio do frio, né? Aquelas folhinhas do pinheiro, ela é bem grossinha, ela suporta o frio. Fica lindo, né? Fica verdinho. Aqui é onde a gente está caminhando, o pessoal passa a máquina, mas a altura que está a neve aqui, vai nevando, vai acumulando. Tá uns 20 a 30 centímetros. Um outro detalhe aqui, gente, vocês estão vendo essa barricada aqui, ó, na cerca? Isso daqui, ó, é nivelado ali, o piso dentro do cercado com fora. Isso aqui é neve, que as máquinas vão limpando, ó. Olha a altura! Deve estar mais ou menos uns... Uns 70 centímetros de altura. Bacana, né? A criançada gosta de brincar com isso aqui. Olha, mais paisagem bela aqui, ó. Ó, gente, eu estou usando essa luva que eu achei no carro, ó. Não é uma luva impermeável, nada. É uma luva de lã, que eu deixo no carro caso eu precisar, sei lá, o carro quebrar alguma coisa, eu uso ela. E a minha mão com ela está congelando, está muito fria. Eu não estou pondo no bolso, porque eu estou filmando. Meu pé, ó, eu estou com uma bota. Essa bota, ela é própria de inverno. Estou com duas meias. E o pé está gelado. Não vou falar que está tão gelado igual a mão, mas está bem gelado também. Olha, gente, a caminhadinha aqui, ó. Aqui as máquinas, acho que faz um tempo que não passa. Mas olha a altura que está aqui, ó. Vou pegar para vocês verem aqui, ó. Ó. Gente, caminhada linda, ó. Lá do Passa Rodovia, por onde eu vim lá, ó. Vambora. Caminhar. Aí, gente, seguindo a caminhada, ó. Queria compartilhar com vocês. Aqui do lado, ó, está muito plana a neve, né? Está vendo esse piso aí, dessas árvores? Mas a impressão que dá é que isso é um laguinho, ó. E... Porque está muito plano. E aí, provavelmente, congelou. Nevou por cima. Mas é arriscado querer pisar aí. Olha que lindo. Aí, gente. Parece que a trilha mudou de circuito. Acho que é por causa da neve. A trilha do pedestre no meio da floresta, ela está interrompida. Mas a trilha aqui está levando a gente para debaixo da pista ali. Vamos ver o que é isso aqui. Vambora. O que será que tem do outro lado, hein? Será que é uma vila? Vambora. Vamos testar. Aí. Aqui é um... É um tunelzinho aqui. A pista está passando em cima. Os caminhõezinhos desenhados. O lugar é bonito, hein? Vamos caminhar. Vamos lá para frente para ver o que tem. Aí, gente. Saímos aqui. Eu não conheço esse lugar, não. Mas... Vamos testar, né? Tem um caminho para a esquerda. Para a direita. Parece uma casa aqui, ó. Vamos testar para a esquerda aqui. Que eu acho que vamos entrar no meio da floresta aqui. É gostoso, gente. Estradinha. Vai passando os carros aqui. Aqui não está passando máquina. Senão o meio não estava assim, ó. Isso aqui é dos próprios pneus dos carros, ó. Mas, como não é máquina, ó. O carro, na verdade, ele vai compactando a neve. Então... Ah, eu não consegui chegar na terra, não. Mas... Isso aqui não é o nível do piso, não. Onde está a marca do pneu aí. Está compactado. É gostoso dar uma caminhada assim na hora do almoço. Quando você tem um lugar assim... Envolto de... De árvores. Pacato. Embora a gente está ouvindo o barulho dos carros na rodovia, mas... Você ouve os pássaros também. Ó, um silêncio. Você não vê quase ninguém. Às vezes alguém caminhando também, né? Mas é muito bom. Isso dá uma renovada na gente incrível. É... Uma prática boa. Ainda mais porque no inverno nossos dias são curtos. A duração do dia... É... Do sol, né? E... É importante... Você fazer essa caminhadinha. Pegar o sol. Respirar um ar fresco durante o dia. Na hora que você chegue do trabalho... Já o sol já se pôs. Então isso faz muito bem. Muito bem. Bem para o corpo. Bem para a mente. Uma bênção. Olha aí, pessoal. Estamos chegando aqui. Tem... Que legal. No meio da floresta. Parece um quadro de avisos. De anúncio aqui. Ela mostra um... Circuito ali. Acho que aqui é sugestões de... Circuito. De caminhada. Aqui, ó. Aqui acho que explica... As trilhas, ó. Olha que lugar bacana. Ó. Ele tá dizendo aqui, ó. Do at hand. Ó, você está aqui. A gente veio do outro lado da pista ali. Onde tá esse desenho de prédios ali. Olha o tamanho disso. Ah, com certeza eu não vou conseguir andar muito aqui hoje. Mas eu vou explorar isso aqui com vocês e aqui em outros vídeos, viu? E aqui tá tudo em sueco. Ah, tem. Não, não tem inglês, não. Mas são dicas aqui. Bacana, hein? Acho que é pra quem quer andar de bicicleta aqui. É muito bacana pra isso. Porque a trilha é bem grande. A gente aqui, ó. Um caminho segue pra carro. Mas nós vamos pegar essa trilha aqui de... Pedestre, ó. Agora, como dizem meus filhos, vamos entrar na natureza. Gente, na boa, fala sério. Eu nunca vi isso, né? Ao vivo. A neve dessa forma com a floresta, ó. Bastante neve aqui. Ó, todos os galhos com neve. Ventou um pouco, começou a nevar animinha aqui que cai dos galhos, ó. Eu só tinha visto isso aqui em filme. Tipo, Nárnia. Esses filmes assim, ó. Que coisa linda, gente. Isso é muito lindo. Ainda mais um dia ensolarado como hoje, ó. É maravilhoso. E isso aqui, gente. Isso aqui não é obra de ser humano, não. Isso aqui... É um ser muito mais alto que fez. É um ser que... Com certeza... Que tem toda a sua... Toda a sabedoria. Ele tem todo o poder. Ele... Nós... Nós como humanidade ganharíamos muito se nos conectássemos a ele. E eu creio que esse ser, ele tem um nome. Ele se revelou a todos nós na história. O nome dele é Jesus Cristo. Né? Ele é o Deus revelado. Isso aqui mostra muito do caráter de Deus, gente. O quão caprichoso... É... Amoroso ele é. Nós como seres humanos é que dificultamos as coisas, principalmente quando a gente despreza a Deus e tenta caminhar com as nossas próprias forças, com o nosso próprio entendimento. E dá errado, por quê? Por causa do pecado que há em nós, né? Mas Deus... Deus nos ama. Ele oferece a nós a redenção. Através do Filho dele. Né? Cabe a nós entendermos isso, termos fé e simplesmente o receber em nossas vidas, gente. A gente não precisa nem pagar nada. Mas ó... Ficada maravilha, gente. Isso aqui é uma árvore que... De velha tombou. Olha a raiz dela. Vou tentar entrar lá no fundo pra mostrar pra vocês, gente. Incrível. É, gente. Eu não vou, não. Eu entrei um pouco, só que o solo é bem estável ali. Você não sabe o que tem por baixo, né? Aqui são pedras, ó. E você não sabe se tem um buraco. Então é meio perigoso. Eu vou evitar. Às vezes tem alguma poça e ele nivelou a neve, mas em cima de água. Então pode se machucar, né? Mas ali na frente, ó, vocês estão vendo? Eu vou tirar a luz, vou dar um zoom aqui pra mostrar pra vocês. É a raiz dela. Se eu consigo dar um zoom. Ó. Isso aí é a raiz, gente. Top, né? Aí, gente. Ó o Belzinho, ó. Eu nem sei, ó. Isso aí deve ser uma poça. Ali, ó. Só que você não conhece o terreno, ó. Eu nunca vim aqui. Provavelmente alagou aqui, ó. E congelou, nevou por cima. Por alguma razão, ó. A água não está congelada ali. Ela deve estar correndo de algum jeito por baixo. Porque a temperatura não está para a água derreter. Então, ó. Em situações como essa, você não sabe onde você está pisando, ó. Pode ser aqui, ó. O pessoal parece que passa por aqui, ó. Tá vendo, ó. O caminho. Mas pode ter mais estações como essa aqui, ó. Ali, com certeza, é uma poça. Está muito liso. Vamos embora. É, por hoje a gente não vai conseguir explorar muito, não. Só o comecinho aqui. E, com certeza, nós vamos voltar aqui outro dia. Talvez não esteja com a mesma neve. Depende do clima. Se isso vai derreter. Mas a gente vê essa floresta de várias formas aqui. Talvez sem neve. Ou com mais neve. Tempo nublado. Vamos ver. Mais escuro. Ou sol sem neve. Eu sei que vai ser multiformas, né. Porque a gente vai enxergar. O que tem por baixo aqui, ó. Olha os troncos de árvore. Talvez tenha umas rochas. Coisa linda, hein. Maravilha de Deus. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal. Deu seu like. Compartilhe o nosso vídeo. E tchau, tchau. E aí, tchau.